Domingo é dia de alegria, é dia de Silvio Santos. Coloque o cérebro pra funcionar. Silvio Santos quer saber. Você é mais esperto que um aluno da quinta série? Hoje, a partir das quatro e meia da tarde, no SBT. O secador, a chapinha e a troca de cor danificam seu cabelo. Agora, você pode repará-lo com uma linha desenvolvida por seda, especializada em cada tipo de dano. Novo Seda SOS. Continue brincando com seu cabelo. A espera chega ao fim. Já nas lojas. Agora em DVD. O maior filme do ano. Todo herói tem uma escolha. Homem-Aranha 3. Compre já o seu DVD. 15 minutinhos por dia. Resolvi meus problemas. Em 15 minutos por dia. Eu faço 15 minutos diários. Com apenas 15 minutos por dia. Eu resolvi todos os meus problemas. All Fitness permite a você vários tipos de exercícios diferentes ao mesmo tempo. Alongamento. Caminhada. Corrida. Modela e tonifica quadris, glúteos, panturrilhas, peito, ombros, costas, braços e cintura. Trabalhe as partes internas e externas das coxas. Além de exercícios cardiovasculares. Com o All Fitness, você volta a ter a disposição necessária para enfrentar o dia a dia. Era qualquer lancezinho de escada, já me faltava o ar. Estresse, fadiga. Bom, aquela desculpinha da dor de cabeça, quem estava dando já era eu. Aí eu passei a utilizar o All Fitness. 15 minutinhos por dia. Resolvi meus problemas. Falta de ar? Não tenho mais. Estresse, fadiga? Sei lá. E aquela dorzinha de cabeça, evaporou. All Fitness. Promove um exercício diário que aumenta sua capacidade respiratória. E estimula o desenvolvimento dos músculos, sem prejudicar as suas articulações. Com apenas 15 minutos por dia, seu corpo fica em forma. Como modelo, para manter a minha saúde e a minha boa forma física, utilizo todos os dias All Fitness. Chega de dieta, remédios, programas alimentares para chegar no corpo que deseja. Com 15 minutos de All Fitness por dia, você queima calorias, perde peso, reduz medidas, modela o corpo e aumenta sua resistência física. Ligue agora e peça já o seu All Fitness. Chega de dieta, remédios, programas alimentares para chegar no corpo que deseja. Chega de dieta, remédios, programas alimentares para chegar no corpo que deseja. O que é isso?